Oi pessoal, bom dia! Hoje é quinta-feira. Eu não sabia se eu ia poder fazer esse vlog ou não, mas eles me liberaram, então eu subi aqui correndo pra pegar o celular pra vlogar pra vocês, porque hoje é um dia muito especial, que temos uma convidada muito especial. Vamos adotar a Maria Eugênia! Vai acontecer o programa adotado aqui na minha casa, um reality mesmo, o pessoal da equipe já chegou e eu vou mostrar todos os bastidores pra vocês de como funciona uma gravação de TV de verdade. Então, vamos lá. Olha gente, esse aqui é o quarto que era da Fabi e não tinha nada, vocês lembram, né? Daí a gente montou um quarto bonitinho pra Maria Eugênia. Olha que fofo que ficou! Tem até um cantinho de leitura e tudo, as maquiagens. A gente montou esse cantinho pra ela ficar aqui em casa. Daí, o pessoal... Fabi? Conta, Fabi, conta! A gente não vai adotar a Maria Eugênia! Eu subi correndo pra contar, tipo, a gente vai adotar a Maria Eugênia! Eu não sabia se eu podia contar pra vocês, ó. O pessoal da equipe, dão oi no meu vlog! Esse é o diretor. Cadê a Maria Eugênia? É a pão cheia. Cadê a pão cheia? A mamãe está ali. Vou descer, peraí. Vovó está aqui, na cadeirinha dela. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Estou repousando. Repousando. Vovó, fala pras pessoas que você vai ter uma nova neta hoje aqui. Hoje eu vou ter uma nova neta, adotada. Adotada. Qual o nome da sua neta? Maria Eugênia, avô. Maria Eugênia, isso mesmo. Maria Eugênia vai estar com a gente nesse final de semana. Espero que ela goste, né? Ok? Então vamos lá. Na verdade, eu queria que você se apresentasse pra mim, falasse um pouco da sua vida. Depois a gente vai conversar um pouco, a gente vai conversar, tá? Fala, som, câmera. Fala nome, idade. Tudo. Te conheci agora. Como é seu nome? Meu nome é Bruna, mas todo mundo me conhece como Nina. Minha família, amigos e até na internet. Ninguém me chama de Bruna. Eu tenho 21 anos, moro aqui com os meus pais. Eu moro metade da semana aqui. Metade na casa da minha avó em São Paulo. E eu tenho um blog há cinco anos. O seu blog fala sobre o quê? Meu blog fala sobre beleza, moda, decoração. Tudo do universo feminino, assim. E quantos... Como é que fala? Seguidores? Como é que fala? Seguidores, inscritos... No YouTube eu tenho mais de um milhão de inscritos agora. Chegamos a esse número. Eu tenho também um segundo canal que se chama Lina Vlog, que é um canal que eu faço o blog do meu dia a dia, de viagem. Que eu tenho 500 mil inscritos. Como é que começou isso? Como é que chega a ter tanta gente seguindo você, vendo sua vida? Fala um pouco pra mim disso. Então, eu comecei porque eu gostava muito de assistir vídeos de beleza, de maquiagem. E há cinco anos atrás não tinham tantos como tem hoje. Então era um mundinho ali mais fechado. E eu assistia muito e eu decidi criar um canal pra compartilhar as dicas que eu sabia. Que eu sempre fui bem vaidosa. E eu comecei a fazer os vídeos, só que eu fiz por brincadeira. Não tinha pretensão nenhuma com isso. Eu até, tipo, tinha muita vergonha. Estamos esperando a Maria Eugênia chegar. Já são... Que horas são, Fami? Sete horas. Sete horas da noite, Maria Eugênia. Fabi está aqui. Estou destruída. Eu estou cansada também. Volta aqui. Volta aqui. Tensada. Mas acho que agora ela está chegando. Tem uma super galera. Ó a mãe ali. Tem, tipo, muita gente da produção. Tem, tipo, muita gente da produção. Ela está congelando lá fora. Vamos abrir. Abra aqui. Você consegue ver que a gente está segurando os cachorros. Tchã! Oi! Estão me gravando todos? Vou dar oi pra todo mundo. É o vivo? Não. Ainda não. Ainda não. Tem que pegar as malas, gente. Vamos. Ixi, estou sem sapato, hein? Vai lá, mãe. Eu estou de meia. Droga, será que eu posso pisar aqui? Droga. Tudo bom, menina? Tudo bem? Você está muito bem. Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Tem mais uma? Tem mais uma. Bem básica. Gente, não acredito que vocês estão gravando tudo. Já? Postar amanhã. Meu Deus! Os bastidores. Ai, que lindas as malas. Vem! Pega o ângulo jovem, Zé. O ângulo jovem? Chama ângulo jovem. O ângulo jovem. Tem que ficar o mais jovem, né, Zé? Ele faz o esporte. E a gente avisa também. Você não segura a close. Tá, me avisa. Ó, gente, tudo você vai ver a Zé. Bora. Esse é o carro. Pode ir? Vamos subindo. Sabe, Zé? Nossa, gente, agora que eu já tinha câmera, piorou, né? Não, agora você tem muitas câmeras. E três viraram seis. E eu vou apresentar o seu quarto. O meu você já conhece. Já conhece. Eu quero ficar nesse aqui. Aqui está o seu quarto. Olha, gente. Tá bonitinho, vai. Olha, tem até maquiagem. Não, agora vai ser o momento. Eu vou falar. Esse é o meu quarto, só que nunca teve nada. Eu conheci quando não tinha nada. Mas você concorda que não quis ficar aqui e for embora? Não. Mas eu acho justo. Você rodou. Eu acho justo. Ele continuou assim depois, né? Não, pode deixar. Vamos mais vai deixar. É meu, vai ter o meu nome na porta. E você rodou. Você não quis o quarto. Você não deu valor. Olha, aqui tem uma sala. Perdeu. Podemos sentar aqui. Aqui tem um cantinho da leitura. Um cantinho da leitura. E você está orando, Fabi? Eu estou morando em São Paulo. Armando, sabe? E você fala de... Eu falo de várias coisas. Eu falo de relacionamento. A Bíblia já está entrando em... Eu falo de sexo. Eu falo de sexo, mas não é que eu falo de sexo orientando. Bom, gente, sai aí fazendo o sexo. Muito pelo contrário. Você fala para não fazer. É sexo tântrico. Não, não. Nem tanto, nem tão pouco. Mas eu vou gravar. O que é Katia cega? Mostra seu look. Conta porque você está de óculos de sol. Então, gente, eu já acordei com a olha. Não sei o que aconteceu. Esse olho não abre. Eu não quero mostrar para vocês. Mas eu estou de cílios. Ela não perdeu os cílios. Será que não dá a bala dos cílios? Que grosso. Não, porque foi depois. Eu colhei os cílios depois. E preciso contar outra coisa. Que hoje eu tive um maquiador que me maquiou dormindo. E eu sonhei no meio. Ele falou que eu vesti a boca assim. E não sei o que. Olha. Maravilhoso. A melhor de qualquer pessoa. Não, gente. Eu descobri. E os maquiadores adoram. Adoram. Te maquiar dormindo. Porque você fica quietinha. E é maravilhoso. Você dorme toda a hora. Vem para passar lápis embaixo. Só depois que você acorda. Aí é depois que acorda. Senão ele vai vir assim. Mas é muito bom. É muito. A melhor coisa que você pode fazer. Contrate o maquiador e durma. Olha o look. Vamos comer agora. Look maravilhoso. Para comer. Gente. Jantamos aqui. Uma comidinha do papi. Esqueci de filmar para vocês. Agora a gente vai subir com as malas. Eu estou louca para ver a mala de maquiagem dela. Olha que lindas as malas. A gente vai subir com as malas. Vou mostrar tudo o que tem nessas malas para vocês. Suou? Ai. Subimos com as malas. Agora eu estou cansada. Vamos abrir o camarim. Suou? Ajuda. Não sobra. Puxa. Vai sair do peco sozinho. Olha. Força, mãe. Essa é a minha mãe. Hulk. Agora que eu vi. Pera aí. Espera aí. Vamos abrir. Vamos abrir. Não quero ver. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Mas tem luz. Cadê as makes? Calma. Estão na malta. Gente, vocês são muito desesperados. Nem parece que vocês têm cômodos e cômodos de cosméticos dentro dessa casa. A gente fica curiosa. A gente fica de tudo. O cosmético do vizinho é sempre mais verde. Elas estão desesperadas. Vamos ver a luzinha. Ai, eu preciso de uma dessa, mãe. Você já tem a tua menina. Não, mas pra viajar. Nossa, pra viajar. Qual que é o excesso? Não, é muito pesada. Ela deve ter uns 30 quilos sem nada. Tem um espelhinho. Mais um. Esse aqui é pra, né? Tirar o cravo. Detalhes. Detalhes. Snow invadiu a mala de alguém. Não, não. Deixa dentro. Deixa. Meus gatos saem aí. Eu quero filmar. Ele está saindo. Snow folgado. Vamos, Snow. Vai, vocês me expulsaram. Então tchau. O Snow dá pra mais pagar. Gente, onde é que tá a mochila? Está aqui. Estou organizando a penteadeira dela. Olha, gente, tem muitos cílios. Gente, estou organizando. Ai, meu Deus, que coisa linda. Coisa linda. A penteadeira, olha. Que sonho. Hidratante pro corpo. Tônico. Chubby cheek. Pra sobrancelha. Bases, pente. Você vai deixar esse potinho assim? Pode por aí. O que é isso? O que é esse? O que é isso? O que é isso? Esse eu não conheço. É hidratante? Esse é o que você passa na pele e deixa ele um veludo. Ó, truques. Trucão. Pincéis. Olha, você vai pôr os pincéis. Pode pôr ali. Aqui tem outro baldinho. Aqui? Se quiser, pode pôr. Não tenho tantos. Aí. Essa aqui. Chubby cheek. Cupcake. É um creme de moço. Mentira. Verdade. Deixa eu pegar a marca. Não tem marca. É da imaginária. Ah, tá bom. Pegaram aí a dica? Com a roquinha. Ó, aqui é uma pessoinha aqui. Ah, é mais que o que é isso. Vou deixar aqui bonitinho junto com os coelhos. Com os coelhos. Com os coelhos. Esses são balmes, né? São. Querinique. Ah, eu posso falar marca, né? É, não pode falar marca. Vou mostrar só pra vocês. Não, eu quero botar o batom aqui, ó. Pode deixar isso aberto? Pode. Deixa o batom aqui. Pode ser. Olha, é um licorne. Oh, meu Deus. O que é isso? Apontador. Meu Deus. Que maravilhoso. Você pensa que já comprou tudo. É? Olha, esse eu já ouvi. Você já usou? Não. Esse eu tenho. Pode usar. Ele é maravilhoso. Quero usar, gente. Tô mostrando tudo pra vocês. Pera aí. Tem mais coisa? Então, tem. Mas é que essa eu deixo na maletinha. Aqui. Que daí é o que vai assim na bolsa. Ah, é o seu necessário da bolsa. É o seu necessário da bolsa. Entendi. Mas eu posso deixar esses aqui aí. O que é que é o seu necessário? Cabe bastante na bolsa. Ah, isso é a coisa mais maravilhosa já inventada. É, mas esse aqui é o mais. Olha essas cores novas. E você fez o que com isso? Delineado? Delineado. É, batom. O que você quiser. Que maravilhoso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aqui vai ter que... Ele mora aqui. Ele mora. É, porque aí tem um tipo... Corretivo. Lápis de boca. Aquela coisa assim que a gente nem precisa. Não, é toquezinho plástico. Esse negócio que não sai nem... Eu amo tomar banho e você tem corretivo. Arrasou. Então, está aqui, ó. Coisas fofas. Coisas fofas. O melhor foi o apontador de unicórnio. O apontador de unicórnio. Foi eu. Bom, pessoal. A Maria Eugênia já foi deitar. Porque ela está com... Não é ter sol. Com jutivite. Vem, amor. Estou cansada também. Hoje, antes da Maria Eugênia chegar, a gente teve a notícia de que o meu avô faleceu. Meu avô, por parte de pai. Ele já estava bem doentinho, assim. No começo do ano a gente comemorou 90 anos. Ele fez 90 anos. Mas agora, nos últimos meses, do nada ele ficou... Ficou ruim, ficou doente, tudo. E hoje ele faleceu. Então, a gente não quis abordar esse assunto no programa. Porque, não sei. A gente queria que fosse uma coisa divertida. Mas, tipo, para o meu vlog, eu compartilho toda a minha vida. Então, eu acho importante falar. Então, eu não sei como vai ser amanhã. Ele morreu em casa, na casa dele. Dormindo. O que me deixa mais tranquila. Mas, eu não sei como vai ser amanhã. Se a gente vai no velório, no enterro. Enfim. Mas eu mostro. Eu conto para vocês. Mas, enfim. Eu não quero fazer com que esse vlog fique triste, tá? Eu só achei que eu precisava falar para vocês. Porque, sei lá. Às vezes... Porque eu mostro minha vida inteira. Então, isso acontece na vida de todo mundo. Então, enfim. Agora, desculpa. Agora eu vou tomar banho. E eu vou dormir. E eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa vai ficar super legal. Vai ao ar. Eu acho que daqui seis semanas eles falaram. Não sei ao certo. Eles liberaram para a gente vlogar. E já postaram o dia seguinte. Porque eu fiquei muito feliz. Porque eu gosto bastante de fazer essa parte de bastidores e tal. Mas, enfim, gente. É isso. Se inscrevam aqui no canal. Dê um joinha. E obrigada por tudo. Vocês são incríveis. Um beijo. E até mais.